e aí galera que minha cidade que que tem ó ó ó ó ó ó deixa aqui as meninas eu lembro que não vai passar Olha esse aqui é minha cidade gente isso aqui dentro da cidade quer dizer é um bairro afastado mas aí a galera Olha que tamanho daquela ali Se vocês gostarem do vídeo, façam comentário aqui que seja, acho que não sei. E aí, é bote e nagala mais. Boa ideia. Pronto, a reunião acabou. Espalha ali, que é um bairro afastado aqui da cidade. Gostaram? Então comente aí, se inscreva no canal e deixe um joinha.